Música Peço que os irmãos abram as suas bíblias, lá no livro de Daniel, capítulo 6, nós lemos há pouco na nossa liturgia, eu quero fazer menção novamente de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 7 Daniel, capítulo 6, verso 7, e nós lemos do verso 7 até o verso de número 11 Daniel, capítulo 6, verso 7 ao verso 11 Diz assim a palavra do Senhor Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátapos, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima do seu quarto Onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém Três vezes ao dia Se punha de joelhos e orava E dava graças diante do seu Deus Como costumava fazer Até o verso de número 10 Quero frisar aqui a expressão que diz Onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém Três vezes ao dia Se punha de joelhos E orava e dava graças diante do seu Deus Irmãos, eu não sei se vocês já viram esta imagem Esta imagem que está Projetada Eu acho que pode apagar essas primeiras luzes aqui Que eu vou usar bastante aqui o recurso Esta é uma imagem pintada por Michelangelo Um pintor italiano Entre 1508 e 1512 O Brasil estava sendo descoberto ainda Lá atrás E o quadro está na Capela Sistina Na Itália E é um quadro que tem uma menção Muito interessante Porque, segundo os artistas Segundo os pensadores Filósofos, teólogos Os estudiosos Michelangelo conseguiu retratar Por meio de uma pintura Algo muito singular Que foi o fato de que ele pinta Como se fosse a ideia de Deus Tocando em Adão Tocando na criação Então, esse quadro Ele apenas tem a mão Mas tem um quadro todo E que define exatamente isso Irmãos, a Bíblia toda Quer nos ensinar Que Deus tem um propósito De ter uma comunhão Com os seus filhos Deus nos chamou A comunhão Deus não nos chamou Para que nós vivêssemos Aleatoriamente Deus não chamou o homem Não criou o homem Para que o homem Vivesse aleatoriamente Deus criou o homem Para que discutasse De uma comunhão profunda Com Deus Então, Deus deseja Se relacionar com a criação E essa comunhão A essa comunhão Nós fomos chamados A despeito de qualquer Circunstância que nós Estejamos passando Qualquer situação Que nós estejamos vivendo E aí fica A pergunta que nós Precisamos Ou algumas perguntas Que nós precisamos Buscar como resposta No texto Que lições Nós podemos aprender Com Daniel Em sua devoção A Deus Com as janelas abertas Porque foi feito Um decreto Naqueles dias Por conta de Nabucodonosor Que determinou Que ninguém mais Pudesse fazer Nenhuma oração Não se buscasse A comunhão Com Deus Não tivesse Nenhum tipo de devoção Não somente Ao Deus Dos Hebreus Mas a outros Deuses Que também existiam Naquele panteão Babilônico Influência Do panteão Egípcio Persa E outros mais Que lições Nós podemos aprender Com os ensinos De Jesus Sobre os olhos Como sendo Janelas da alma Porque o Senhor Jesus Vai nos ensinar Em Mateus Se os nossos olhos Se os nossos olhos Foram bons Todo nosso corpo Será Bom Mas se os nossos olhos Foram maus Todo nosso corpo Será mau Nós temos aqui Ouvidos E olhos Eles recebem Informação auditiva Recebem informação Visual E nós vamos Processar isso E aí Mas Jesus Ele vai além Do aspecto físico Porque ele vai falar Também do nosso coração Se a nossa percepção Se os nossos olhos Foram bons Todo corpo Será bom Mas se os nossos olhos Foram maus Todo nosso corpo Será mau Fazendo uma ponte Com isso Irmãos Daniel naqueles dias Ele estava sendo Exposto ao fato De não fazer Nenhum tipo de prece Nenhum tipo de busca Nenhum tipo de De devoção Ao Deus A que ele Ele havia Aprendido A servir Lembrando que Daniel É um judeu Que foi Que foi Transferido Que foi Levado como cativo Para um contexto Da Babilônia Então ele não estava Na sua terra Não estava Entre os seus E é interessante Que a Bíblia fala Que nós aqui Hoje Nós somos peregrinos Essa terra Que nós estamos aqui É apenas Uma passagem Nós somos estrangeiros Em terra estranha Mas também Nessa terra estranha Nós estamos diante De circunstâncias As quais Dia a dia Estamos sendo expostos A não desenvolver Uma fé A não viver A vida cristã E decisões Têm sido tomadas Dia após dia Aí sobre Esses aspectos E como é que nós Estamos lidando Com isso E via de regra O fato de que O ano de 2020 2021 Nós tivemos Sérios problemas De culto E você sabe Talvez até Na nossa menção Aqui De pessoas Muitas pessoas Não voltaram A igreja Depois daquilo Tivemos aí Quase Quase seis meses Sem termos O nosso tempo aberto Com cinco Seis pessoas aqui Aí a gente fica Perguntando Será que O tempo de hoje Está sendo um pouco Parecido com o tempo Lá de trás Irmãos Eu não tenho dúvidas E eu não tenho dúvidas Também Que o cerco Vai se fechar Porque o cerco Vai se fechar Não é contra Quem está no mundo Vocês se lembram Que o apóstolo João Fala assim Não ameis o mundo Nem aquilo Que negar Porque aquele que ama O mundo O amor do pai Não está nele O mundo nos odeia Irmãos O mundo odeia Igreja O mundo odeia O cristianismo O mundo não tem Aliança Não tem Comunhão conosco E nós não temos Também Comunhão com eles Embora O Senhor Jesus Nos ensina Que ele amou o mundo Esse mundo São pessoas A ponto de ter dado A vida de seu filho Jesus Em nosso lugar E a nossa missão Tal qual o apóstolo Paulo Vai falar Lá em Romanos capítulo 12 E não vos conformeis Com esse século Aí a palavra é Aion No grego Esse Aion Tem a ver com esse Mundo Esse sistema Pecaminoso caído Mas nós temos Que sermos Transformados Pela renovação Da nossa mente E nesse aspecto A nossa missão Não muda Em relação Aquilo que Daniel Viveu Lá atrás Praticamente 600 anos Antes de Cristo Nós estamos Há dois mil anos E o contexto Não mudou 600 anos antes Não pode orar Não pode buscar a Deus Não pode servir a Deus Dois mil anos Depois Vocês não podem Cultuar Vocês não podem Celebrar E amados Nós estamos Tendo informações Constantes Em alguns lugares Do mundo Onde dizer-se Que é um cristão E que segue Os valores Da fé cristã Isso já é Uma ofensa Ao Estado Então Nós temos Que estar atentos Ao fato De que O que Deus quer De cada um de nós Nesta geração Texto que nós lemos Todos os Supervisores reais Os prefeitos Os sátapas Os conselheiros E os governadores Concordaram que o rei Deve emitir um decreto Ordenado Que todo aquele Que orar A qualquer Deus Ou a qualquer homem Nos próximos 30 dias Exceto a ti Ó rei Seja atirado Na cova dos leões Irmãos Pensem comigo Se houver Uma decisão Aqui Como houve Não pode haver culto Até que nós Nos ajustamos Fizemos um culto Virtual Ou Fizemos um culto Aqui Você em casa Assistindo o culto Porque o culto É aqui Não é lá Mas se houver Um decreto Agora ninguém mais Por 30 dias Vai poder orar A minha pergunta É Nós sentiremos Falta da oração Porque tem pessoas Que não sentiram Falta da igreja Há pessoas Que não sentiram Falta da igreja Naqueles dias Não se pode orar Será que Se proibir oração Você vai sentir Falta de orar Você vai sentir Falta de falar Com Deus De manter A sua devoção A sua comunhão Com Deus Lucas capítulo De número 11 O Senhor Jesus Cristo Ele fala Exatamente isso Vamos ler o texto Lá irmãos Vamos lá Vamos já Juntos Os olhos São como a lâmpada Para o corpo Quando os olhos De vocês São bons Todo o seu corpo Fica cheio de luz Porém Se os olhos Forrem maus O seu corpo O seu corpo Será cheio De escuridão Se os olhos Forrem bons O corpo Será cheio De luz Mas se os olhos Forrem maus Escuridão Trevas E aí fica A questão Qual era A decisão De Daniel Naqueles dias A decisão Entre aquilo Que foi Definido Como um decreto E aquilo Que ele sabia Acerca de quem Era o seu Deus A decisão Irmãos De Daniel Foi de permanecer Três vezes ao dia Buscando ao Senhor E a despeito Do decreto A postura De Daniel Foi de estar Se abrindo Diante de Deus Com as janelas Da sua alma aberta Com as janelas Da sua casa aberta Com a sua vida aberta Para celebrar E para buscar O Senhor Três vezes ao dia E quem quer Que quisesse Ver aquilo Veria E a Bíblia Vai nos apresentar Então que Daniel Está ali Três vezes no dia A despeito Do decreto Buscando a presença Do Senhor Falando com Deus Estando diante De Deus E não se importando Com o que haveria De vir Posterior a isso E nós sabemos Irmãos O resultado Sempre tem Aqueles que são Digamos assim Os provocadores Do caos Alguém viu E denunciou Alguém viu E falou Daniel Está buscando A Deus Vamos informar As nossas autoridades E amados O resultado Disso É que Daniel Então Ele é preso E é lançado Onde? Na cova Dos leões A cova Dos leões Hoje É o cancelamento E a censura É o fato De você Em alguns casos Ser preso Por conta Do fato De que você Serve ao seu Deus Em algumas nações Já tem A constatação De um número Absurdo De cristãos Que são mortos Porque servem a Deus Porque buscam Ao Senhor Irmãos Daniel Daniel Profetizou Nos dias De Darío Rei Da Pérsia Entre o Irã E a Turquia O ministério Dele foi lá Os pérsias Acreditavam Num Deus Supremo Mas cultuavam Também o sol A lua As estrelas Hoje Nós estamos vendo Um quadro De pluralismo Religioso E é triste Podemos Perceber Como nós estamos Sendo complacentes E tendo que lidar Com a aceitação De que todo o caminho Leva a Deus Como naqueles dias Os pérsias Eram pluralistas Eram politeístas E foi nesse contexto Também que Daniel Profetizou Os sacerdotes Eram magos Que dominavam A política Da época Magos Feiticeiros Daniel foi proibido De relacionar-se Com Deus Mas não abriu mão De buscar O seu Deus Esse portanto É o seu desafio Diz Atos capítulo 5 Verso 29 Porém Respondendo Pedro Aos apóstolos Disseram Importa obedecer A Deus Do que aos homens Essa foi a postura De Daniel Falar Eu obedeço A Deus A despeito Da intervenção Dos homens Dos decretos humanos Eu obedeço A Deus Irmãos As escrituras Nos ensinam Textos como Filipenses E Pedro 4 1 Quando diz Finalmente Irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso que ocupe O vosso Pensamento E Daniel Orar Era Buscar Essas virtudes O texto Foi construído Por Paulo Inspirado No contexto Do primeiro século Mas orar Trabalha Com textos Da nossa Espiritualidade 1 Pedro 4 1 fala Senhora Tendo Cristo Sofrido na carne Armai-vos Também Vozes Do mesmo Pensamento Então Daniel Irmãos Não estava Preocupado Em viver O pensamento Babilônico Persa Da Assíria Naqueles dias Daniel Estava Preocupado Em ocupar A sua Mente Com as Coisas De Deus É por isso Que Nessa metáfora Janelas Da alma Janelas Da alma O que Nós estamos Buscando Nessa Janela O que Nós estamos Contemplando Nessa janela Irmãos Daniel A respeito De ver Um cenário De casa De pessoas E de uma Cultura De uma Política Os olhos De Daniel Estavam sendo Postos Em Deus Eu gostaria Então de Desafiar a igreja Também A respeito De Muitas vezes Nós estamos Observando Um cenário Que não nos Agrada Que está Cheio De Perversidade E imperfeições Nós temos Olhos Fixos Contemplarmos Sobretudo Ao nosso Deus E buscarmos O nosso Deus Por meio Da Oração Aí vem Mateus 6 22 São os olhos A lâmpada Do corpo Se os seus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será luminoso Mateus 20 15 Porventura Não é Listo Fazer o que Quero Ou O que é Meu Ou São Maus Os teus olhos Porque Eu sou Bom Uma palavra De jesus Então Como é Que nós Estamos Enxergando O que nós Estamos Enxergando Daniel Estava com os olhos Ficos em Deus Olhos Puros Olhos Olhos Santificados Para buscar o senhor E para contemplar A presença Do nosso Deus Se nós Estamos Pensando Em trabalhar O tema Santificação No ano De 2022 Não por conta Do ano Mas temos Um enfoque Maior Num aspecto Doutrinário Daquilo Que a nossa Teologia Defende Justificação Santificação Glorificação O Deus Que nos Chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Não nos Chamou Sem propósito O propósito Final É a nossa Santificação E posterior A glorificação Nós ainda Não experimentamos Isso Porque nós Não estamos Nos céus E nem Aqueles que Foram Porque aqueles Que foram Eu vou Experimentar De maneira Plena Quando o senhor Jesus Cristo Voltar É por isso Que o grande Desafio Da igreja Contemporânea É manter Os olhos Puros Manter Os olhos Puros Segundo Manter As mãos Limpas Mãos Limpas Salmos 18 24 Diz assim Daí Retribuir-me O senhor Segundo A minha Justiça Conforme A pureza Das minhas Mãos Mãos Puras Irmãos A ideia Não é Simplesmente A questão Da mão Onde eu Toco Mas é ter Um comportamento Onde Haja Pureza E aí Salmos 24 4 Diz O que é limpo De mãos E puro De coração Que não entrega Sua alma A falsidade Nem jura Dolosamente Salmos 26 6 Lava Lava as mãos Na inocência E assim Andarei Senhor Ao redor Do teu altar Comportamento Que eu faço Santificado Purificado Lutando sempre Contra Contra O pecado Porque irmãos Não há cristianismo Saudável Se não houver Uma luta Incessante Contra a carne Contra o mundo E contra Satanás Alguém pode Falar Olha Eu entre Asso Sou um Cristão Religioso E pode Não enfrentar Essas lutas Pode Porque se não tiver A conversão Se o Espírito Santo Não estiver ali Se não tiver A presença Da palavra De Cristo Você não terá Como lutar Contra o pecado É por isso Que é Inconcebível Irmãos Nós sermos Cúmplices Das obras Das trevas A vida cristã Vai implicar Numa constante luta Tem uma frase De Santo Agostinho E Eu sempre Coloco Essa frase Na minha vida Santo Agostinho O bispo de Ipona Ele diz assim Ou esse livro Me afastará Do pecado Que é a Bíblia Ou o pecado Me afastará Desse livro Ou Esse livro Me ajuda A me afastar Do pecado Porque eu tenho Um comportamento Que glorifica Deus Ou o pecado Vai o que? Aí irmãos Não precisa ir longe Em que nós estamos Investindo mais Nos dias de hoje? Porque se nós Não investimos Tempo Em ter Essa devoção De Daniel De Ao menos Três vezes Ao dia O islâmico São cinco vezes Ao dia Cinco vezes Que o islã Para Para celebrar A Alá Quando nós Estivemos Na África Em Moçambique Havia 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 Muitas Mesquitas Muçulmanas E tal Qual As igrejas Católicas Que tinham A tradição De bater O sino Eles davam Um sinal Sonoro E num sinal Sonoro Onde O Islã Estivesse Ele parava E fazia A sua Devoção Irmãos Hoje Será que A gente Está precisando De algum Sinal Sonoro O sinal Tem que estar Aqui Nós somos Do Senhor E nós Vamos manter A nossa Comunhão E a nossa Busca Da presença De Deus Porque nós Sabemos Que Contemplar Esse Deus Descutar Da presença Desse Deus Uma Contemplação Uma devoção Da leitura Da palavra Da oração De estarmos Nessa janela Para que Essa janela Estando Nessa janela Nós estejamos Sendo Irradiados Pela presença E pela luz Do Senhor Queridos Se nós Não tivermos Isso Certamente Teremos Dificuldade De lutar Contra O pecado Provérbios Capítulo 6 17 Fala assim Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam Um sangue Inocente Jeremias 44 8 Por que Me irritais Com as Obras Das vossas Mãos Queimando Incenso A outros Deuses Na terra Do Egito Onde Viesse Para Morar Para que A vós Mesmos Vos Elimineis E para que Vos torneis Objeto De desprezo E de opróbrio Entre todas as Nações da terra Isso aqui Foi dado A Jeremias Naqueles dias Que ele estava Anunciando Que Israel Haveria de ser Cativa Durante 70 Anos Por conta Do império Babilônico Tudo por conta Da desobediência Porque As mãos Da nação Estava tomada De sangue Quem lê Isaías Capítulo 1 Quem se lembra Das mensagens Que falamos Sobre Jeremias Ano passado Quando nós Olhamos Esse texto E é interessante Que Daniel Capítulo 6 Ele está Fazendo menção A esse tempo Olha Lembra do que Nossos pais Fizeram Lembra do que O Senhor Deus disse Que havia De vir Um tempo De punição De 70 anos Por conta Irmãos De mãos Que estavam Sujas Mãos Que não Estavam Santificadas Vidas Que não Estavam Separadas Pelo Senhor E por fim Irmãos Temos Um coração Limpo Coração Limpo Deuteronômio Capítulo 4 29 De lá Buscarás Ao Senhor Teu Deus E acharás Quando buscares De todo O vosso Coração De toda A vossa Alma Deuteronômio 11 16 Guardai-vos Não suceda Que o vosso Coração Se engane E vos Desvieis E sirvais A outros Deuses E vos Prostreis Perante Eles Velho Testamento Trazendo Essa menção Irmãos Para que nós Não desviemos O nosso coração E nós Não Sejamos Enganados Jeremias Capítulo 17 O Senhor Já nos advertiu Enganoso É Coração Desesperadamente Corrupto Então a Bíblia Chama a nossa atenção Sabe por quê? Porque o nosso coração Foi manchado Pelo pecado E o coração Manchado Pelo pecado Ele fica Exposto A ser alimentado Muitas vezes Por coisas efêmeras É por isso É por isso que nós Não podemos confiar No nosso coração É por isso que Às vezes Nós nos frustramos Uns com os outros Por quê? Porque nós colocamos Emoção demais Raiva demais Alegria demais Entusiasmo demais E aí nós nos frustramos Porque nosso coração Nos Engana E aí a Bíblia Quer chamar A nossa atenção Olha Não se deixe Enganar Guardai-vos Não suceda Que o vosso coração Vos Engane Você já foi Enganado Já teve circunstâncias Da vida em que O seu coração Te enganou Achou que era uma coisa Viveu outra Ou fez outra Ou pensou Outra coisa É exatamente isso Que a Bíblia Quer nos ensinar Nosso coração Nos engana Se nós não tivermos Um coração transformado Um coração Como foi cantado aqui Que tem As marcas de Cristo A mente de Cristo Se nós não tivermos A vida tocada Pela graça Do Senhor Irmãos O nosso coração Vai nos enganar Vai nos enganar Sobre nós mesmos Ah eu não posso Ah eu não sou Ah eu não Não dou conta Aí Deus Não Eu Eu sou teu Deus Eu te ajudo Mas aí a gente Dá as nossas Desculpas Sabe por quê? Porque o nosso coração Coloca um monte De obstáculo Aí nós olhamos Uma circunstância E a gente Não Não vou conseguir Não vai ser possível Porque a gente Começa a ver Os obstáculos Segundo o prisma Do nosso coração E ele vai nos enganar É por isso que Paulo fala em Romanos Capítulo 12 Verso 3 Ele fala assim Nenhum de nós Pense de si mesmo Além do que convém Mas pense segundo A proporção da fé Que Deus Repartiu a cada um Então o prisma Que você tem que olhar Para você Não é o prisma Desse coração Corrupto Manchado O prisma É a graça É a graça De Deus É o favor Que Deus Ofereceu A cada um De nós Por meio De Jesus Quando o evangelho Chegou na nossa vida Chegou na nossa mente No nosso coração Mudou o nosso comportamento Nos deu um novo endereço Um novo céu E a nova terra E assim Descutarmos De uma esperança Gloriosa Irmãos Como o seu coração Te engana Usando aqui Uma expressão Como o nosso coração Nos deixa enrubada Não é verdade? Como nós Às vezes Deixamos que o nosso coração Nos engane E a gente Entra em umas frias Ai A gente ficou Entusiasmado Para comprar uma coisa Depois não tinha Dinheiro Para pagar Porque você estava Motivado Entusiasmado Seu coração Te enganou Não entrou razão Não entrou a percepção Vontade de Deus Quantas vezes Nosso coração Nos engana Irmãos Sobre nós mesmos Sobre pessoas O julgamento Que fazemos Sobre uns aos outros Nossa Fulano e tal É assim Beltrana Nós julgamos Porque o nosso coração Coloca um prisma E nós determinamos Se é bom Se é ruim Se é legal Se não é Se a gente vai Se relacionar ou não E a gente julga as pessoas Por causa do nosso coração É por isso que Quando pensamos em santificação Eu tenho que pensar Em coração limpo Coração transformado Salmos de número 24 Diz assim O que é limpo de mãos E puro de Coração Não entrega a sua alma Falsidade Nem jura Dolosamente Salmos 34 18 Perto está o Senhor Dos que têm o coração Quebrantado E salvos de espírito Abatido Oprimido Por que que a Bíblia chama Davi O homem segundo Coração de Deus Certa vez Estava em uma 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 reunião E essa canção Que foi cantada há pouco Diz assim Dá-me o coração Igual o teu Alguém Não Mas a gente Não pode cantar isso Porque a gente Nunca vai chegar lá Olha irmãos Jesus é Deus Jesus é Deus É Deus Né? Aí o Senhor fala assim Nós temos que ter A mente de Cristo Ezequiel Nos ensina o seguinte Olha Que Deus Tirará de nós Um coração De que? De pedra Aí vai colocar em nós Um coração Segundo Adão Vai colocar em nós Um coração Segundo quem? Segundo Cristo Por isso que as virtudes Do Espírito Santo Presente na vida do crente Faz com que a gente Seja mais parecido Não é com o prebiteriano Não é com o batista Não é com o quadrangular Não é com o É parecido com Jesus Às vezes a gente Baixa no peito Eu sou Eu sou o assembleiano Eu sou o quadrangular Eu sou o prebiteriano Gente A gente não tem que ser A gente serve a Deus Nessas denominações A gente tem que ser parecida Com Jesus Não é com a denominação A denominação O caminho pelo qual Deus permitiu Que no tempo presente A gente pudesse Agregado Essa igreja Mas a gente tem que ser Parecido com Jesus Então o coração Tem que ter As marcas de Cristo Mulher Homem Adolescente Idoso Se não tiver As marcas de Jesus Tem alguma coisa errada Manter A devoção É a manutenção Para que a gente fale Se Jesus Me ajuda A ter um coração Transformado E esse coração Transformado É esse coração Que o Senhor tem A olhar as circunstâncias Da vida As dificuldades As tribulações As tentações Os momentos difíceis Senhor me ajuda A ter o coração De Cristo Por fim Irmãos Palavras Abençoadoras Janela Está nessa janela Janelas da alma Implicará Em estarmos também Descutando De palavras Abençoadoras Saber usar as palavras É uma grande bênção Espiritual Importante Saber dizer A Deus E as pessoas Palavras agradáveis Que expressam A verdadeira adoração E elimina Com isso Ruídos Em nossos relacionamentos Palavras abençoadoras Nos ajudam A manter Relacionamentos Saudáveis Identifica O crente Como um perfeito Varão Ou seja É uma pessoa Que espiritualmente Madura Irmãos Isso significa Que nós temos Que ter Aquele desprendimento De dizer Coisas a Deus Por meio Da oração Tem gente Que é Desafinado Até E aqui na terra Não vai ter Conserto Não tem Conserto Aí as pessoas Que são muito Desafinadas Falam assim Não, eu não canto Porque eu sou Desafinado Tudo bem Aqui na terra Não é a fono Não é o musicista Que vai dar Conserto No ser Mas não te impede De dizer a Deus Palavras Agradáveis Por meio Da Oração Oração Irmãos Nos permite Reconhecer A grandeza De Deus A santidade De Deus A beleza De Deus O amor De Deus E quando nós Reconhecemos isso E nós oramos Segundo a palavra De Deus Nós Elogiamos a Deus Como foi citado Aqui Mas nós adoramos A Deus Nos inclinando E nos rendendo Reconhecendo Beijando As mãos Nosso Senhor Numa atitude De devoção De redenção De devoção E apresentar A nossa comunhão Com o Senhor Então nós não temos Desculpa Para dizer Eu não sei dizer Palavras A Deus Por meio de canções Não sabe cantar Então se sabe orar Se sabe orar Daniel tinha essa postura E amados A boca fala Do que está cheio Coração Quando a gente Canta bem E expressa Palavras Que agradam O coração De Deus Amém Quando a gente Canta bem E a gente Também pode orar Louvado Seja o Senhor Quando a gente Quando a gente Canta bem Expressa louvor Oração E a gente Escuta Palavras Que abençoam A nossa vida Irmãos Isso vai trazer Enriquecimento espiritual É por isso Que nós temos Que manter A janela Da nossa alma Aberta Nossa mente Nossos olhos Nossas mãos Nossas Palavras E quando isso Acontece Irmãos Isso é benção Mantendo as janelas Abertas Os canais De comunicação De Deus Para conosco Precisam estar Abertos Somente assim Poderíamos ouvir A Deus O que se perdeu No pecado De Adão Cristo recuperou Por nós Na cruz Tudo aquilo Que foi perdido Lá no Éden Deus falou Com Adão Adão Sai da minha presença Não quero ver você mais aqui Porque você pecou E esse lugar aqui É puro É santo Não quero impureza aqui Expulso da presença Do Senhor Deus Mandou Jesus Para que Jesus Nos ensinasse O caminho De volta E por meio de Jesus Nós podemos voltar A comunhão com Deus Se confessarmos Os nossos pecados E refiar justos Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De Toda injustiça Irmãos Jesus É o caminho de volta Para essa comunhão Então a janela Da nossa alma Implica o seguinte Nós precisamos Ter comunhão Com o Senhor E a comunhão Vai muito além De qualquer cargo Que nós tenhamos De qualquer função Que nós tenhamos Que qualquer tempo Que nós tenhamos De igreja A comunhão Vai muito mais além Que isso Porque a intimidade Com o Senhor Salmos 25,14 A intimidade do Senhor Para aqueles que o temem Os quais Ele dará a conhecer A sua aliança Em uma outra tradução Fala-se Os quais Dará a conhecer Os seus segredos Quem tem comunhão Com Deus Tem uma percepção Maior sobre as coisas O que aconteceu Com Daniel Perturbação Do rei Quem é que foi Interpretar o sonho Quando as coisas Estavam ruins Na Babilônica Quer seja Com Nabucodonosor Quer seja Depois Com o rei Dario Com o rei Ciro Quem é que foi O interlocutor Foi Daniel Irmãos Porque Daniel Tinha essa comunhão Com o Senhor Porque nesse aspecto De manter as janelas Abertas Essa comunhão Com o Senhor Concluindo Isaías capítulo 44 3 fala assim Derramarei água Sobre o sedento Torrentes Sobre a terra seca Derramarei o meu espírito Sobre a sua posteridade E a minha bênção Sobre os seus descendentes Deus vai derramar água Sobre a terra seca Uma expressão Que às vezes eu uso E que Tem me deixado Bem confortável Porque isso Jesus também O fez A gente não pode Dar água Para quem não está Com sede Ah irmão Vem orar Ah irmão Vem no estudo Ah irmão Santifica a sua vida Meu irmão Se você não tiver Com sede De orar De vir no estudo De levar a vida Com Deus Com fidelidade Pastor nenhum Vai te convencer Ninguém vai te convencer Se você não tiver Com sede E o que O que o texto Está dizendo Derramarei água Sobre o que Sedento Derramarei água Sobre quem está Com sede E aí Jesus vai falar Todo aquele que está Com sede Vem e Beba Porque a água Que eu tenho Para você É uma fonte De honrar Para a vida eterna Eu tenho água Para te descedentar Você nunca mais Vai ter sede Mas só vai Saciar Quem revelar Essa sede Atos Atos 13 4 Enviados Pois pelo Espírito Santo Desceram A celeste Daí navegaram Para a chip Quando Deus Nos chama E nos capacita E nos fortalece E nós crescemos Espiritualmente Nós somos Capacitados E fortalecidos Espiritualmente Deus vai nos enviar Para servi-lo E para nos Direcionar Para algum Fim Atos 28 25 Diz assim Bem falou Espírito Santo A vossos pais Por intermédio Do profeta Isaías Nós vamos discernir O que o senhor tem Para dizer a cada um De nós O que Deus quer Para a minha vida Para a nossa vida Segundo a Pedro 1 21 Porque nunca Jamais Qualquer profecia Foi dada Por vontade humana Entretanto Homens santos Falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo E aí por fim Apocalipse As escrituras Nos ensinando Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça o que o Espírito Diz nas igrejas Lá atrás Cenário Paganismo Dificuldades Opressão Perseguição Daniel Entendeu Que ele tinha que Manter a sua Comunhão com Deus Ele estava ouvindo A voz de Deus Ouvindo O que Deus queria Para a sua vida E por fim História Interessante Talvez vocês Já ouviram falar De um homem Chamado Louis Armstrong Não sei se vocês Já ouviram falar Louis Armstrong Louis Armstrong Ele era Ele tinha origem Protestante Nos Estados Unidos Louis Armstrong Teve uma infância Pobre Seu pai Abandonou A família Ficou preso Por um ano E meio Aprendeu Aprendeu A tocar No reformatório Foi solista E foi Trompetista E deu uma nova forma Ao jazz É um estilo musical Muito tocado No contexto Dos Estados Unidos E Armstrong Ele compôs Essa música Essa música What a wonderful world É uma letra Que me faz pensar A graça de Deus Sobre um homem Como ele Eu não tenho histórias Aqui Acerca do final Da vida Porque ele era um músico E é muito comum Era muito comum No contexto americano De músicos cristãos Comporem músicas Secular também E as músicas Às vezes De origem cristã Ou com letras cristãs Fazerem Tanto sucesso Na 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 Mídia Musical Daqueles dias E a música De Armstrong Parece que o tempo Passou E ela não Não deixou De falar ainda Porque A percepção Que ele tinha Sobre o mundo Era tremenda Olha só o que ele disse Eu vejo as árvores Verdes Rosas vermelhas Também Eu as vejo Florescer Para mim E para você E penso comigo Que mundo maravilhoso Eu vejo Céus Tão azuis E as nuvens Tão brancas O brilho Abençoado Do dia A escuridão A Sagrada Da noite E eu penso Comigo Que mundo Maravilhoso As cores Do arco-íris São bonitas No céu Estão também Nos rostos Das pessoas Que passam Vejo amigos Apertando as mãos Dizendo Como vai você Eles realmente Dizem Eu te amo Eu ouço Bebês chorando Eu os vejo Crescer Eles vão Aprender Muito mais Do que eu jamais Vou saber E eu penso Comigo Que mundo Maravilhoso Sim Eu penso Comigo Que mundo Maravilhoso Uma música Fantástica Uma letra Fantástica Traduz O que Estava Dendo Cenário De coisas Ruins Mas ele Focava Naquilo Que era Bom Naquilo Que dava Esperança Quero trazer A memória Aquilo Que me Dá Esperança Eu quero Que você Pense Sobre Essa Reflexão E aí Nós poderíamos Encerrar Com uma Oração Obrigado Deus Por aqueles Momentos Da vida Em que O senhor Abriu Uma janela E ofereceu Uma palavra Que satisfaz A fome Da minha Alma Dá-me A graça De perceber Que vivo Dessas Palavras Não apenas Do pão Independente Da forma Que ele Tiver Por mais Satisfatório Que possa Ser Naquele Momento Dá-me A graça De viver Não apenas Percebendo Mas recebendo Para que eu Possa Não apenas Perceber Quando Uma janela Estiver Aberta Mas também Posso receber O que me É oferecido Compreendo Que o que Me é dado É o pão De cada Dia Da minha Alma Cada janela Aberta Cada momento Ser momento Precioso Para que nós Estejamos Como Daniel Na presença Do nosso Deus Amém Que você Nutra Essa atitude De estar Tendo as janelas Da alma Aberta Estar na presença De Deus Buscando a sua presença Convido os presbíteros Para que se aproximem Que venham à frente De todos os presbíteros De todos os presbíteros De todos os presbíteros E de todos os presbíteros Obrigado.